Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando de recursos importantes aqui do nosso Excel, pessoal. E sempre lembrando que em desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de Excel e também com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos para o assunto da aula de hoje no Excel, que eu vou falar sobre gráficos, pessoal. Nós vamos fazer uma demonstração aqui da inserção de gráficos, entender os formatos desses gráficos, qual é a finalidade deles. Vem comigo aqui no passo a passo. Então primeiro vamos criar aqui uma planilha com alguns dados que vão servir de base para a construção dos nossos gráficos. Vamos fazer aqui uma planilha colocando janeiro, janeiro, e aqui vamos imaginar as vendas do mês de janeiro. Vamos botar aqui fevereiro e as vendas do mês de fevereiro. Vamos colocar aqui março e as vendas do mês de março. Perfeito. Então aqui, pessoal, fiz três meses indicativos, como se fossem as vendas de um trimestre. E agora eu vou diminuir o zoom para a gente construir um gráfico com base nesses dados. Quer ver? Aqui, seleciono esses dados da planilha e agora nós vamos clicar aqui na guia inserir. Observa a guia inserir aqui do Excel. E aqui nós temos vários gráficos que ele já demonstra, como gráfico de pizza, de coluna, mapas e assim por diante. Mas se o usuário clicar nesse ícone que aparece no canto inferior à direita do grupo gráficos, abre-se então uma caixa de diálogo. E nessa caixa de diálogo chamado inserir gráficos, ele a princípio mostra alguns gráficos recomendados para o usuário, de acordo com aqueles valores que foram selecionados. Mas eu posso clicar aqui onde diz todos os gráficos. E aí olha quantos tipos de gráficos interessantes nós temos. Nós temos gráficos de colunas, que é esse aqui, já vou mostrando aqui para vocês. Aí para identificar o gráfico de coluna, as colunas são verticais. E aí tem vários tipos de gráficos de coluna, inclusive tem gráficos de coluna 3D, como vocês podem enxergar. Temos o gráfico de linhas, onde ele marca as coordenadas com uma determinada linha. Temos o gráfico de pizza, que é o gráfico que mostra fatias proporcionais aos valores indicados. E aí também tem variados tipos de gráficos de pizza, inclusive gráfico de pizza 3D, como vocês enxergam. Também tem um gráfico de pizza, que é o gráfico rosca. Esse é o gráfico rosca, que também tem fatias proporcionais aos valores indicados, mas com orifício na parte central. Outro gráfico que a gente tem é o gráfico de barras, onde as barras são apresentadas de forma horizontal. Enquanto o gráfico de colunas, as colunas são verticais, no gráfico de barras, as barras são horizontais. Também tem variados tipos de gráficos de barras, inclusive gráfico de barras 3D também. Temos o gráfico de área, que mostra então as coordenadas, só que além de marcar as coordenadas, ele preenche até aquela coordenada com uma cor. Preenche a área até aquela coordenada com uma determinada cor. E também tem gráfico de área 3D, se a gente quiser. Tem o gráfico XY dispersão, que apenas marca as coordenadas XY. Depois temos o gráfico de mapa, que permite criar um mapa com as posições indicadas, com geolocalização. O gráfico de ações, que permite verificar a variação das cotações das ações na bolsa de valores. E aí a gente tem gráficos, por exemplo, de ações, que nós podemos indicar o valor que a ação tinha na abertura, o valor que a ação alcançou na alta, na baixa, o fechamento dessa ação. E aí ele constrói um gráfico de ações, para que o usuário possa verificar a variação das cotações das ações na bolsa de valores. Temos o gráfico superfície. Esse gráfico mostra a ideia de uma superfície 3D, pessoal. Em vez de ser só o gráfico de área, que tem duas coordenadas, no gráfico superfície nós temos três coordenadas, XY e Z, dando uma certa profundidade, dando uma certa superfície. O gráfico radar, ele parece uma teia, observa, parece uma teia, parece uma rede. A ideia é essa, é os dados partilhem de uma mesma origem central e eles vão se expandindo. Temos o gráfico mapa de árvore, que cria a ideia de retângulos ou quadrados proporcionais aos valores indicados. O gráfico explosão solar, que é muito parecido com o gráfico pizza e com o gráfico rosca especificamente, porque também mostra fatias proporcionais e um orifício na parte central. Temos o gráfico histograma, que é para mostrar um histograma de evolução. O gráfico caixa e caixa estreita, que é muito parecido com o gráfico de ações. O gráfico cascata, que é onde começa, onde termina a posição de determinados dados, começa a posição do outro valor. Aí termina do valor de um dado e começa do outro gráfico cascata. Temos o gráfico funil, que é como se fosse um gráfico de barra, só que centralizado, ele centraliza essas barras. E ainda temos a combinação, que junta a combinação de vários gráficos. Bem, agora que eu mostrei os vários tipos de gráficos que existem, vou escolher um gráfico de pizza 3D e vou incluir clicando aqui em OK, para vocês verem ele aplicado na minha planilha. Observa ali o gráfico, então, já aparecendo aqui na minha planilha, o pizza 3D. E depois que a gente insere o gráfico, a gente pode fazer modificações no estilo do gráfico, como eu estou mostrando, deixando ele muito mais sofisticado e com um visual mais moderno. Certo, pessoal? Esses são, então, os tipos de gráficos que a gente tem no Excel, que são facílimos de serem inseridos. Valeu? Era isso nessa nossa aula, falando aí de mais um assunto importante dentro do Excel. E se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de Excel, ou ainda com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!